Fala, moleque co-te! Beleza com vocês? Eu me chamo Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal Descarado! Bom, rapaziada, essa semana a gente tá fazendo uma série de vídeos, né, mano? Aqui na zona rural de onde a gente tá, né, mano? Que porventura dá duas horas da minha casa até onde eu moro, né, mano? E o intuito desse vídeo aqui é que esse camarada aqui, ó, Ricardo, né, mano? O instinto do canal, desafiou a gente pra vir em uma série de lugares aqui, né, mano? Cara, aqui até então eu tô ficando bem surpreso, tá? Porque tem bastante variedade aqui de vídeos, né, mano? Tô gostando bastante, tô vindo bastante pra cá, hein? Claro, pode vir, cara. Sempre que tá convidado pra vir aí pra gravar uns vídeos, qualquer coisa, nós tamo aí. Tamo aí, né, mano? E qual que é a aventura de hoje, então? Hoje nós vamos entrar em uma cachoeira que tem uma queda, eu acho que uns 10 metros ela tem. 10 metros? É, é. É, melhor falar de 10 do que falar que é 50 em medida, mano. 10 metros, pronto. É uns 10 metros, vamos ser honesto. Mas pelo barulho aí, ó, tem água pra caralho, hein? Choveu e tal, mano. É, né? E tu que tá com essa churrasqueira aqui, o que que vai ser? Muito calor. Muito calor? Tu não vai ser um assador? Não, muito calor. É isso daí mesmo, cara. A gente tá trazendo coisa pra caramba aqui, mano. A gente vai fazer um churrascão lá embaixo. Se vai dar certo, eu não sei, mano. Porque tá muito molhado lá, até porque choveu a semana todinha aqui, rapaziada. Não para de chover aqui na cidade, né? Se a gente conseguir arrumar algum lugarzinho pleno ali, algum lugarzinho bom assim, pode a gente conseguir fazer um lugarzinho seco, né? A gente pega todo o nosso churrasquinho, né, mano? Agora já é uma hora da tarde, mano. E eu não comi nada, velho. Eu não sei uns negocinhos lá que... Mas olha, a gente vai descer por essa trilha aqui, ó. Essas trilhazinhas aqui, ó. E eu já tô pisei no fulmbiguinho, mano. Olha aí que perigo, quer ver? Se você pisar aqui, ó. Quer ver lá? Olha o tanto de fulmbiguinho que sai, né? Nego, sai do outro lado aí. Caíton, tem que tomar muito cuidado com isso daqui, velho. Então a gente vai deixar uma pequena trilhazinha ali, né? Olha aqui. Ih, rapaz! Quase que eu caí aqui, velho. Quase que vim no pé agora. E vamos descer essa trilhazinha aqui então, mano. E vamos preparar o churrasquinho, velho. E faz as horas, né, mano? Já que tu tá na frente, né? Cara, eu não sou acostumado muito na entrada de hielo. Se eu for cá, eu vou me jogar em cima de tu. Cara, o problema... Nossa! Nossa senhora, nosso guia quase caiu já. Cara, o problema é que eu tô com o cooler, velho. E esse cooler aqui, mano... Nossa senhora! Ele é muito pesado. Vamos! Já avisei que vai dar merda isso. Calma, mano. É porque eu... Puta que... Ah! Ah! Ainda bem que eu tava cagou pro, mano. Nossa, desmoronou o bagulho ali, velho. Vamos falar, vamos ver quem vai caipar. Cara, mostra as minhas costas aí, velho. Você tá moscada. Ah! Tá ou não? Ah, não sei. Tá suja. É, tem umas coisas aqui. Não, desmoronou, velho. Desmoronou, mano. Olha aqui. Foi bem aqui, mano. Deu uma desmoronada, loucou lá. Caraca, velho. Nossa senhora, eu caí por cima do cooler. A água do cooler caiu em mim. Meu Deus do céu. É porque é ruim andar com o cooler, mas esse cooler ele te puxa pra trás e aí tu escorrega, mano. Porque aí que tu tem que inclinar assim, sabe? Tu falou quem vai cair primeiro, tu foi pro primeiro. Caraca, velho. Que tão baixo que eu caí, maluco. Cara, acho que agora eu vou levar esse cooler assim, velho. Esse é o melhor jeito, mano. Esse chinelo aqui derrapa muito, velho. Ó. Não tem como brincar com esse chinelo aqui, mano. Ó. Ó. Nossa senhora. Sangue de Jesus tem poder. Ai, meu Deus. Nossa. Espera que valha a pena essa cachoeira aí, senão ele vai ver. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai. Tá de boa, mano. Tá de boa. Tá de boa. Ô, caralho. Ó, não te vi, mano. Juro que eu vi só o Alexandre, cara. Nossa senhora. Ó, que louco. Uau, que louco. Uau, que louco. Nossa, que louco, mano. Que loucura, velho. Que louco, mano. Caraca, velho. Olha que ela chega, mano! Caraca, mano! Que lastra! Uou! Uhuuu! Caraca! Que cheira louca, mano! Olha lá, mano! Uou! Que cheira! Nossa! Uhuuu! Aqui, velho! Mano, que loucura aqui, velho! Nossa, quebrou tudo o pau! Caraca, velho! Quebrou o pau, velho! Nossa! Nossa, mano, a gente vai tentar achar algum lugar agora mais embaixo, que aqui tem outro barulho, mano, ó! Pode tentar fazer um churrasquinho, velho! Vambora, então! os joelots e o quê? Tchau! Tchau, tchau! Depois da gente andar um tempão por dentro da água, a gente conseguir encontrar um lugar mais ou menos. Não está sendo tão ideal, mas a gente vai tentar fazer aqui. Como nesse lugar que choveu demais, está tudo molhado, então é bem provável que o carvão não vai pegar fogo. De qualquer forma, a gente vai tentar. Se não der certo, a gente vai para outro lugar e compra outro carvão numa merceria que a gente viu aqui embaixo e tenta em outro lugar. Mas a princípio, a gente vai tentar aqui então. Vai ser bem nesse lugar aqui. A minha ideia aqui vai ser o seguinte. Tentar construir uma camada de pedra um pouco seca. Ainda aqui tem pedra molhada, rapaz. Cuidado. Tem que ser bem sequinha. A gente vai tentar fazer uma camada bem grande aqui de pedras secas. E daí a gente joga o carvão aqui e tenta botar a grelha bem aqui em cima. Cara, olha aqui. Está muito molhado isso aqui. O fogo não vai pegar aqui mais nunca. Eu acho que vai ser um desafio muito grande aqui para a gente conseguir fazer um churrasco nesse lugar aqui. Todas as pedras aqui tem lixo. Então aqui é bem provável que passa muita água aqui. Pensou se não for uma revisão de água? A gente tem que correr. Porque aqui é uma linha de água. E como choveu muito, a gente não sabe como está de água lá para cima. E desce água, mano. Se o óleo estiver um pouco ruim aí, mano, desculpe porque tem muita força d'água aqui. E esse aqui foi um lugarzinho meio que a gente achou, mano. Porque o resto é tudo assim, ó. É impossível, mano, de encontrar um outro lugar sem esse aqui, ó. Né? Tudo molhado, mano. Não tem nenhum lugarzinho para fazer. Entra aí, olha no churrasquinho, mano. Então a gente vai tentar fazer aqui mesmo, né? Tentando achar algumas pedras secas botando ali. Fazendo uma caminha, né? Uma vez de tudo certo. Depois dos sete sacrifícios, conseguimos pelo menos fazer a brasa, né, mano? Agora vai que vai, velho. Olha lá. Mano, ficou supimpa, né, velho? Cara, eu tive que deixar muito tempo então o fogo ali em cima das pedras, que é pra ele secar aquelas pedras, como já tá seca, tá vendo? Ó, e tá bem bom já, mano. Acho que já tá bom pra botar carne já, rapaz. Já tá bom, né? Vamos dar, né? E agora vem a melhor parte, né, mano? Aqui, olha aí, ó. Ó, nossa, mano, essa linguicinha aqui tá supimpa, mano, aí. Isso aí é louco, velho. A linguicinha é campeira, ó. Nossa, muito boa, mano. Vou pegar aqui a faquinha aqui, ó. Nossa, mano. Olha aí. Tá supimpa, mano. Vamos derrubar ela aqui em cima aqui, ó. Devagarzinho, bora lá no lichinho. Só ir tirando aqui as... Essas pontinhas aqui, mano, ó. Bota lá dentro dessa cola. Olha aí, rapaziada, ó. Como é que vai ficando? Vai ficando bem assim, ó. Ó. E aqui a gente só pega, tá ligado? Ó, vai virando. E é mais ou menos assim que vai ficar, mano. Aí, ó. Bonitinho, né? Agora sim, tá do jeito que eu gosto, né, mano? Cara, que fome que eu tô, mano. Acho que já deve ser umas duas horas da tarde. Porque até a gente achar esse pico aqui, cara. Demorou muito, mano. Muito mesmo, velho. Foi um picozinho mais de bom que a gente conseguiu arrumar. Não é de melhor, mas já conseguiu, né, mano? Cara, e o churrasquinho agora... Nossa Senhora, mano. Até o que eu não como pão, vou botar dentro de um pão hoje pra comer, mano. Porque eu tô com muita fome, velho. Isso é uma fada fina ali também, ó. Tá tudo. Só dá ali, mano. Então, na hora que ficar a pontinha ali, né, mano? Eu volto aqui com vocês aqui. Porque eu acho que vai ser bem lento o fogo ali. Porque não tá tão forte ainda, né? Então a gente vai ficar alimentando, alimentando, alimentando. Até ficar plantinho, né, mano? Enquanto ficar pronto, meus amigos... Nossa Senhora. Volto ali com os dois de pé, mano. Esse daqui foi o resultado que ficou, mano. Ó, eu tive que picar tudinho, porque como o fogo não tá muito alto, né? Aqui tá muito úmido ainda. Eu tive que picar sim, porque aqui ia saber melhor, mano. Mas olha só que delícia que fez aqui, velho. Cara, é aquela de chenteinha lá, pra ficar bonitinha pro vídeo, né, mano? Cê é louco, mano. Fiz um picadinho da bolesta, hein? Será que tá gostoso antes de comer? Cara, eu tô... Cara, eu tô me mordendo aqui. Se não tiver gostoso, eu vou comer uma coisa. Alexandre. Oi. Tem como ficar ruim ou não? Não. Demorou cerca de uns 40 minutos pra essa linguiça ensar, né, mano? Cara, olha. Nós tava ali em cima, ali, só... Só se lambuzando, né, mano? Comendo umas partes cruas, né, velho? Mas valeu a pena, mano. Não, não. Olha só isso aqui, rapaziada. Olha aí. Olha só isso, mano. Olha aí. Uma delícia. Nossa Senhora, mano. Olha aqui. Supipa. Pode botar bastante linguiça, mano. Não precisa ser querendo, não, velho. Bota bastante aí, velho. Pode botar, velho. Olha só, mano. Cara, ó. Olha. Nossa Senhora, velho. E eu não tô brincando pra vocês, não, mano. Já é duas horas passadas, cara. Nossa Senhora, velho. Eu sei como é que eu fiquei tanto tempo sem comer assim, mano. É que a gente vai gravando, vai gravando, vai gravando, mano. Vai deixando a comida por último, né? Mas tive que parar aqui, ó. E, ó. Dá-lhe com os dois pênis, mano. Fala lá, velho, uma coisa pra mim. É as primeiras vezes que eu tô desaparecendo no canal, mano. Tem coisa melhor do que isso daqui, ó. O cara tá aqui numa cachoeira. Uma linguiçinha, mano. Ah, olha aí. Mano. Bom demais, né, mano. É. Sempre na humildeza, sabe, mano. É assim que a gente vive, mano. Tá ligado? Sempre humilde e comendo bem, velho. É. Alexandre tá acostumado já, né? Esse vagabundo ele falou que só nem só pra comer. É verdade. É. Ele não ia vir aqui. Aí nós falamos que ia ter comida pra comer ou não vai lá? Ah, é o primeiro. É o primeiro, mano. Não importa se tem cobra do massa ou nada, ele quer ir comer. Bom, agora comer um pouquinho, né, mano, que eu tô com fome. E depois a gente vai voltar pra fazer umas imagens melhores lá daquela outra cachoeira aqui na Dona Lama, mano. Porque lá que é de maior, mano, lá é muito lindo, velho. Então eu vou comer aqui e depois eu vou voltar pra lá. Vamos daí, mano. Nossa senhora. Aqui passa. Olha só essa visão que eu tô vendo aqui, maluco. Caraca, mano. Nossa senhora, mano. Olha que lindo, velho. Isso aí é louco, mano. Olha, tá mais bonito, hein? Olha só essa visão que eu tô vendo aqui, maluco. Isso aí, mano. Olha só. Nossa senhora, mano. Que queda linda, mano. Caraca, velho. Pensa que aqui é fundo, mano. Ó. Aqui é tipo uma prainha, mano. Tá vendo? Quer dizer, uma ilha, né, mano? Tudo de água. A gente já vem de longe. Aqui é uma prainha, ó. Quê? Quer dar o tibu? Pode ir, mano. Pode ir que eu tô filmando aqui. Vai lá. Ah, 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 ah. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, mano. Você é louco? Nossa senhora. Vamos chegar, cara. Nossa senhora, mano. Você é louco? Que loucura. Nossa senhora. Uh, 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 uh. Uh, uh. Wow! Hahaha! Woohoo! Wow! Woohoo! Wow! Woohoo! Wow! Nossa senhora! Hahaha! Hahaha! Woohoo! Mas é isso daí então rapaziada! O vídeo de hoje foi isso daí né mano! Caraca mano! Que lindo velho! Aqui de cima aqui ó! Nossa senhora mano! Valeu muito a pena! Quero te agradecer aí mano! Que lugarzão top! O melhor churrasco na cachoeira que eu já fiz! Quer dizer foi o primeiro que eu fiz na cachoeira! Não vou nem perguntar para o Alexandre O que que ele achou né mano! Porque o bicho gosta da água é um peixe né mano! Ó né teve que voltar mais vezes aqui! Ó verãozão toma aqui de novo hein! Se inscreve no canal da rapaziada que vai tá tudo aqui na descrição aqui mano! Só acompanha o canal dos caras e fala ó! Zica na balada mano! Eu acho que eu vou me despedindo por aqui mano! Porque o dia de hoje já foi muito top mano! Beleza então rapaziada! Até o próximo vídeo! Tchau!